Olha, eu vou contar uma história para vocês. 35 anos fazendo televisão. Eu não sei como é que eu não vim desse museu antes. É inacreditável o MUSAL, né? É o mais importante museu da aviação militar e civil aqui do Brasil. E essas aeronaves todas têm um valor histórico e tecnológico muito importante. E foi inaugurado em 1976. Agora é o seguinte, eu vou entrar, vou entrar, a produção, a produção deve estar o Lebes, né? O Lebes, né? O Lebes. Amigo do Brigadeiro Luiz Antônio. É lá que a gente vai? Tá de brincadeira. Gente, eu vou entrar no avião do Juscelino Kubitschak. Década de 50. Olha este avião. Não é demais? Eu não sei nem o que dizer para vocês. Ó, está todo travadão aqui, óbvio, né? Porque é um avião icônico, só o logotipo aqui, o brasão aqui da República Federativa do Brasil. Está descendo ali, ó. E aí, tudo bem? Está fresquinho aí dentro, não? Rapaz, deve estar uns 45 graus, pelo menos. Eu te recebi aqui porque eu não imagino como é. Eu vou entrar daqui a pouquinho, né? Bom, primeiro, obrigado por nos receber. Eu estou impressionado com a qualidade das aeronaves que a gente tem, né? E começando, eu falo um pouquinho isso aqui. Quanto tempo tem isso aqui, esse museu? O museu foi... Ele foi criado em 73. E inaugurado em 76. Como é que esse avião veio parar aqui? Qual a história desse avião? Bem, todas as aeronaves que vêm para cá, no seu término do ciclo de vida, eles têm uma previsão de vir para o museu. Entendi. Então, assim que ela parou de voar, o museu assumiu, ela chegou voando. A maioria das aeronaves... Essa daqui chegou voando? Chegou voando. Esse aqui? Sim. Reza a lenda que na época da construção de Brasília, o presidente também levou material de construção dentro dessa aeronave para lá. Não, eu acredito. Sério, então serviu o nosso presidente. Não, é uma coisa... Vamos fazer uma coisa, vamos entrar? Vamos lá, gente? Presidente Juscelino! Cuidado com a cabeça. Presidente Juscelino! Nossa Senhora, eu estou dentro do avião presidencial do presidente Juscelino Kubitschek. Café, suco, aguinha, olha como era esse avião aqui, ok? Olha, tudo muito bem elaborado. E aqui o seguinte, nesse lado aqui ficava o pessoal da comunicação, obviamente, né? Que antigamente não era fácil não, né? Olha só. Aqui o ar-condicionado, dá uma olhadinha aqui, lembra cá? O ar-condicionado aqui era super especializado, tem aqui uma ventoinha. Oi, Otávio Mesquita está entrando no avião presidencial. E aqui... Bom, banheiro, não sei se a câmera consegue mostrar, porque tem escuro, mas tudo bem, deixa eu mostrar, deu, né? Está meio complexo isso aqui. Aqui ficavam os passageiros convidados, certo? Olha só, eu vou até sentar aqui para ver se era confortável, deixa eu ver assim. Imagina, nossa, era confortável assim, ó. Olha! Olha! E aí, posso ou não? Claro! Ó, e aqui é a sala do presidente, o quarto do presidente. Presidente Juscelino Kubitschek. Fechou a mão, segura aí, opa, está mexendo a tela. Gente, desculpa, mexe tudo aqui, mas é assim mesmo. Aqui ele sentava onde, você sabe? Não sei qual é o local, mas é a sala de reuniões, né? Eu vou ter o prazer de sentar. Gente, e é tudo original, tudo original, olha isso. E aqui eram salas de reuniões. Era uma nave para a época bem aconselhante para o presidente. Eu fico. Desde a década de 50, voando, na década de 60 também, né? Com o nosso presidente. Qual a atitude que é, a altitude que é nisso? Acho que ele vá lá de próximo aos 20 mil pés. Sinta até aqui um pouquinho, não tem problema nenhum. A emoção que eu sinto em poder imaginar que nesse local, muitas reuniões aconteceram para o bem do nosso país, né? Com certeza. Inclusive na época da construção de Brasília. E só para encerrar, esse avião aqui, um entra aqui. Aqui era onde ele dormia. Olha só, vem para cá. Aqui é onde ele descansava, né? Posso? Por favor. Gente, olha isso. Aqui descansava o presidente Juscelino Kubitschek. É isso aí. Vamos para outro, né? Vamos lá. Tenente Coronel Braga. Isso aqui é o famoso T-6. Esse avião aqui, ele foi projetado a partir dos anos 30. É um avião icônico, fez parte de diversas guerras, diversos países, uma confusão generalizada. Mas o importante é lembrá-los que o Coronel, Tenente Coronel Braga, ele é o oficial que tem o maior número de voos, horas voadas do mundo. Acertei, Tenente Mota? Correto. Tudo bem com você? Bem. Chapeu operante? Operante. Obrigado, vou tirar o chapeu que está tudo zoado aqui o cabelo. E vocês sabem o que nós vamos mostrar aqui, fazem parte do acervo aqui, é isso? Acervo do Museu Aeroespacial, né? Que pertence à Força Aérea Brasileira. Essas aeronaves, muitas voaram na Força Aérea ou anteriormente na aviação militar ou na aviação naval. Como, por exemplo, você tinha falado do Coronel Braga. Coronel Braga? É esse aqui, que ele voa nesse avião? Isso, ele voa nesse avião, que era o T-6, né? Ele é um dos homens reconhecidamente com o maior número de horas voo nessa aeronave. Do mundo? Do mundo. Aproximadamente 10 mil horas voadas. Esse avião aqui me chamou a atenção. Que aeronave é essa daqui? Essa aqui é o Newport, né? Modelo 21E1. Foi utilizado pela aviação militar. É uma aeronave que aparece no final da Primeira Guerra Mundial. Da Primeira Guerra Mundial? Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. E uma das características dela, né, é que ela é bem desenvolvida, digamos, tecnologicamente em relação ao que a gente tem no início da Primeira Guerra Mundial. O princípio, né, basicamente o mesmo. O Caldron G3, que eu estava falando do Newport lá na frente, quando eu falei do desenvolvimento do Newport, é porque a Primeira Guerra Mundial começa com essa aeronave aqui. Essa aqui? Essa aqui. Como é que ela veio parar aqui? Porque isso aqui é o mundo que é uma aeronave dessa. Pois é, a gente conseguiu... Quantas têm no mundo iguais a essa? Não tem o número de cabelo. Não tem o número de cabeça, não. Porque tem pouquíssimos, tem pouquíssimos. Nós temos ainda alguns colecionadores que ainda utilizam em voo. A gente tem eventos na Europa e que voam nesse tipo de aeronave. Mas ela está original. Ela está toda original. Toda original. Gente, é uma coisa maluca, porque a impressão que a gente tem é que se ela decorar, pegar um buraco, ela desarma. A gente tem até um vídeo que coloca a exposição para o visitante, demonstrando ela hoje em operação do Caldron. E quem desenvolveu isso? Foram os irmãos Caldron, que eram franceses. Que ano foi? Foi início do século XX, mas ela começa a ser produzida em 1913. Eram aeronaves utilizadas para treinamento dos pilotos e na Primeira Guerra ela era utilizada principalmente como observação. Neste museu, eu vou até pôr as imagens, olha isso, gente. Esta sala que vocês estão vendo é uma sala em homenagem a Santos Dumont. Este chapéu, olha esse chapéu, ele é original. Ele foi usado pelo Santos Dumont e está aqui nessa exposição. Isso me deixou muito impactado. E tem história, por que o chapéu normal está todo deitado? Sim, sim. Essa posição de toca, né? É, o Santos Dumont gostava muito de usar o chapéu Panamá, né? E tem uma lenda, né, que a gente conhece, que é da ondulação também, do por que que ela fica deformada. Santos Dumont estava passando, ele sempre usava o chapéu Panamá e tinha alguma coisa pegando o fogo próximo. Ele simplesmente, ao invés de pisar, como todo mundo fazia, ele pegou o chapéu dele, abafou, bateu e botou de volta na minha cabeça. E aí ficou aquela zona. Só que ficou, e aí virou moda em Paris, porque ele era uma pessoa carismática, ele era conhecido no meio social. Estão falando daquele primeiro voo lá no Bagatelli, não? Sim. Foi em que ano? Não lembro. O primeiro voo de Santos Dumont é 1906. 1906, então imagina vocês. Campo de Bagatelli. Campo de Bagatelli. Esse aqui é de 1913. Então olha só como a diferença é pouca. E como este avião nos remete ao 14 Bis. Sim. Porque ele tem todo o projeto. O projeto tem pouco. O francês chupou a ideia do... É, a gente brinca que é um contexto de estudantes de aeronáutica que estavam naquele local, né? É verdade, é muito importante. Agora, o que mais me impressiona, e aqui eu vou dizer para vocês, é que o coração real, o coração físico do Santos Dumont está aqui nessa peça que vocês estão vendo agora. Olha isso, gente. É uma peça de bronze, né? O que é isso? É, é um escrínio de bronze que foi feito. E o coração dele está ali dentro. O coração dele está lá dentro, embalsamado. 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 Continuando o nosso passeio, porque tem muita coisa aqui. Isto aqui parece, sabe o que, é uma Ferrari da década. É porque tem um designer todo movimentado. É, ele é todo diferente. E um, a gente, uma das características dessa aeronave, que é o que dá o nome a ela, que é a Stagger Wing, né? É porque é uma asa escalonada. Você pode ver em relação às outras, você está vendo? A parte de cima, ela está um pouco à frente da aeronave. Essa aqui é o contrário. Esse aqui, o desenho, ele é feito a parte de trás. Então, se olhando, ela está escalonada, né? Olha, que loucura. Eu achei muito lindo. Isso aqui é um style. Style. Isso aqui é o Pini Farina, vamos chamar assim. Era uma aeronave utilizada para transporte. Essa daqui também é importante, essa daqui, né? Sim, essa aqui é o nosso Boeing Sturman, né? Chamado Sturman Kydate. E ele era utilizado para a instrução dos cadetes, né? Na escola de aviação militar. O que me impressiona nessas aeronaves, o motor todo para fora, né? Sim, sim. Olha isso. São características de aeronave produzidas também nesse período, né? Tô aqui aqui no bote. É, não pode tocar. Este aqui é um avião de série, parece. É verdade isso, não? Isso. É o Muniz M7, né? Que foi a primeira aeronave produzida em série no Brasil. E a gente fala que é o que destaca o boom da nossa indústria aeronáutica. Começou aqui? Começa... O primeiro foi montado aqui no Parque Central dos Afonsos, que hoje é o nosso parque de material aeronáutico, que é o Pama Afonsos. Agora, a comunicação. Tinha rádio, as comunicações? Como é que era a comunicação? Não, não tem rádio. Não tem rádio. As antigas, a gente não tem rádio. Então, o piloto, às vezes, se baseava por demonstrações de coisas do solo que ele reconhecia. Ele olhava e tal. Exatamente. Ferrovias, rios, cidades antigas. Parece que teve piloto que se perdeu. Muito, muito, muito. Ou que pegou condições adversas no meio do caminho e acabou tendo que mudar. Para encerrar essa parte do museu aqui, eu queria só que você comentasse, pensa só. Isso aqui, por incrível que pareça, claro, dá para ver, é uma hélice forjada em madeira. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Isso aqui são hélices. Olha o tamanho. Que eram utilizadas pela aviação naval. Essa aqui, ela era utilizada pelo hidroavião Savoy Amarquete, que foi muito utilizada pela nossa aviação naval. E a gente fala que é uma hélice bipá. Por quê? Porque ela tem duas pás. Essa aqui e a de cima. Essa é uma quadripá. Mas é um pedaço só de... De madeira. Como é que eles conseguem... Ele era todo forjado. Tem todo um processo, né? A minha dúvida é o seguinte. Isso aqui, se você mudar o contorno, se ele ficar um pouquinho torno, eu já não... Não. Você muda a aerodinâmica. Mura a aerodinâmica. Bota, só para encerrar um pouquinho, só para a gente não terminar esse assunto, nós temos também uma sala muito importante, que é essa que vocês estão vendo, que é a sala da guerra, né? Sim, Fábio na Guerra. Essa sala, o que é exatamente isso? A sala Fábio na Guerra é o batismo de fogo da Força Aérea, que é quando nós temos a formação do nosso grupo de caça, que é o primeiro grupo de caça, que vai para combater no cenário europeu. E esse avestruz tem uma história também. Ah, o avestruz tem uma história, né? Que é o símbolo, né? Vocês estão vendo aí muito bom. É o símbolo do nosso grupo de caça. O avestruz, ele tem esse nome porque os oficiais brasileiros, os militares que iam para o treinamento no Panamá, comiam de tudo. Então, eles eram chamados pelos americanos de avestruzes, porque eles comem de tudo. E aí acaba virando, desta brincadeira, o símbolo mesmo nosso, do nosso grupo de caça. O que me impressiona mais de tudo que eu vi, porque essa sala é só as imagens de eu. Realmente é uma sala que tem todas as peças, todas as vestimentas. Olha, é uma visita imperdível. E o que me impactou muito, quando eu entrei nessa sala, foi essa imagem, estão vendo? Que é a parte traseira de um avião, que é o Mulemen, né? É o Profundor. Profundor, perdão. É o Profundor, que tomou uma rajada e tirou a boca e foi isso. No P-47, que era uma aeronave que a gente brinca que é o tanque voador, o trator voador. P-47. É uma aeronave P-47, que a gente tem à exposição no nosso museu. Ele foi acertado pela artilharia antiaérea da Alemanha e ele simplesmente pousou, mesmo com uma parte danificada. Mas como ele gostou? Era algo muito... É, tinha habilidade dos pilotos brasileiros, mas tinha também a qualidade da aeronave. Então, isso aqui é uma peça real e você está tudo aqui? Sim, sim. É original, tirado da aeronave em tempos de guerra. Então, todas as peças que nós temos lá em exposição são dessas originais. Maravilha. Esse avião aqui, esse jato, chama-se assim, é um jato muito especial. No dia 29 de março de 1989, o Ayrton Senna sentou aqui no cockpit. Então, vocês vão ter ideia, a emoção que eu estou tendo em sentar no cockpit, aonde ele sentou, né? Porque guardar as devidas proporções é como se fosse um carro de Fórmula 1, com equipamentos, com o manche, que é uma direção. Enfim, tínhamos mais ou menos o mesmo tamanho. E eu estou muito, muito emocionado, porque na época era para ter vindo gravar junto a isso. E eu, por um problema de saúde, acabei não vindo. E deixei de ter esse registro, mas acho que isso existe em todos os lugares. Portanto, eu queria só dizer para você o seguinte. Eu, se eu tivesse uma condição maior, eu teria deixado isso aqui na minha casa, né? Eu fiz duas passagens que eu estava com o comando da aeronave, então você mentalmente está mais ligado à coisa. Então, a sensação é maior, porque eu estava realmente com a aeronave na mão, fazendo curva fechada, vindo no mergulho, passando aqui em cima, depois saí subindo e fazendo um roll. Então, foi mais emocionante naquele momento que eu estava com a aeronave na mão, fazendo acrobacia. E agora, para a surpresa de vocês, eu acho que a parte que... Eu ficaria aqui, brigadeiro, uns 10 programas para mostrar tudo. A gente vai dar uma volta pelos aviões que estão guardados aqui. São aviões da coleção, enfim, fazem parte do museu e não é particular, não, né? Não, nenhum particular. Podemos andar enquanto a gente fala? Esse helicóptero parece uma borboleta voadora. É uma aeronave da Marinha do Brasil. Olha isso, que tamanho dessa criança aqui. E está desativado, não voa, não tem jeito, né? Não, já foi passada essa aeronave especificamente e já está com o museu há algum tempo. O que é isso aqui? Isso aqui é o... o cara que fez esse designer aqui, ele... né? O que é isso aqui? É uma reação, um avião de caça também. De caça? É isso? Sim. É utilizado ele pela década de 60, quase 70. São seis metralhadores. Eita nóis! Olha aqui, ó. Quer dar pipoca, ó. Olha os tiros aqui, ó. Esse é o... É o trator voador. É. É, esse aí é o trator. Isso aqui aguentava tudo, né? Foi aqui. É aeronave que, inclusive, com algumas avarias de guerra, ele chegava e retornava para a sua sede. Isso aqui tomava porrada e voava. É impressionante, né? Verdade. Por isso o nome de trator voador, né? Bom, agora, pessoal, para encerrar, nós vamos entrar no Aerolula. É isso mesmo ou não? Aerolula. Aerolulinha. Brigadeiro, Aerolula. Vamos começar, por ordem. Por ordem. Quem já foi o exemplo aqui? Era o Fernando Collor. A gente tem Figueiredo, Tancredo, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula e acabou, né? Gente, que loucura isso, né? E agora o avião está inteiro, né? Só não voa mais, né? Está pronto para voar mais. Ele voa. Você acha que ele teria controle de voar? Eu voaria, se tivesse contido alguém querendo comprar a aeronave para recuperar os motores. Nossa, assim, a marca custa uma fortuna, né? O importante é convidar vocês de casa, com seus filhos, amigos, famílias, para conhecer esse lugar. Você vai ficar o dia inteiro aqui, vai ficar louco. É que nem o salão do automóvel, né? Guardado as evitas proporções. Mas é muito especial. Para encerrar agora, vamos por um clipe com tudo o que tem aqui, gente. Essa matéria foi especial. Espero que vocês curtam como eu me apaixonei. Confira. Olha aí, pessoal. Atenção para você que quer falar inglês. É muito importante para o seu futuro. Este site aqui, eu explico para vocês. E eu considero um dos mais incríveis, um dos mais técnicos, perfeito e prático. United, o curso de inglês adequado ao seu tempo. Para você que tem interesse em se desenvolver culturalmente e melhorar o seu posicionamento no mercado corporativo, é muito importante isso, nada melhor do que falar inglês, não é verdade? Na United, você encontra um curso de inglês rápido, focado em conversação com horários flexíveis, sistema inovador, aplicativos e, atenção, certificação. Internacional. Além disso, você pode continuar o aprendizado na sala de aula, olha isso, na hora que você quiser e puder. É muito bacana, né, gente? Olha, no United On, você poderá ter acesso aos cursos modulares de acompanhamento das aulas presenciais. Isso aí é top. Pessoal, é o seguinte, procure a nossa escola mais próxima e fale inglês de forma definitiva. Fale inglês, faça United. Fica a dica para vocês. Olha aí, meus amigos, minhas amigas, você que é empresário, você que é pai de família, preste atenção na dica que eu vou dar para vocês sobre seguranças e serviços. Eu explico. A Verzani e Sandrine é líder no mercado no Brasil e oferece segurança patrimonial e vigilância eletrônica. Aliás, eles têm uma central de monitoramento que funciona 24 horas por dia, ou seja, você fica protegido o tempo todo e não precisa mais se preocupar com o que acontece com o seu patrimônio quando você não está por perto. Eles foram fundados há mais de 50 anos e a empresa atua em todo o território nacional e presente em diversos shopping centers, hospitais, indústrias, aeroportos, condomínios e até universidades. Enfim, onde você puder imaginar. Ali nos serviços de segurança, o grupo Verzani e Sandrine também oferece serviços de limpeza, gente, paisagismo, manutenção predial, administração de estacionamentos e mão de obra especializada para o seu negócio. Eu vou dar uma dica para vocês, eu confio demais e indico essa marca. Verzani e Sandrine. Bom pessoal, existem muitas lendas a respeito da origem dela. Aquela loirinha suada, maravilhosa, que é a cerveja que todo mundo toma, não é verdade? Dizem que tem mais de 5 mil anos antes de Cristo, eu não sei se isso é real. Na verdade, poucas pessoas sabem a história, a origem da cerveja. Olha que delícia, dá licença. É delícia, né? Mas afinal de contas, como é feita uma cerveja artesanal? Bom pessoal, aqui está Lucas, Lucas, tudo bem com você? Prazer te conhecer. Lucas é um... vou te falar, não vou dizer que você é um maluco, porque não é verdade, você é um baita empreendedor. Você era engenheiro, é isso? Isso, fiz. Engenheiro civil, comecei como engenheiro civil, mas... Civil? Civil. Aí passei para o entretenimento noturno e... Aí a gente construiu Fred, você resolveu construir essa fábrica aqui. Cerveja, é mais fácil. Agora, o interessante é o seguinte, eu falei agora, porque a história da cerveja, ela remota de... dizem, né? Até 5 mil anos antes de Cristo. Isso é fato ou é lenda? Alguns registros falam que a sobra dos pães que eram feitos nas padarias, onde somente mulheres faziam pães, né? E aí elas acabavam fazendo também a cerveja. Então só mulheres começaram a fazer a cerveja. Que louco, né? Que era a sobra do pão. São diversas histórias por aí, por aí vai, né? Bom, é o seguinte, a gente tem aqui diversos produtos, isso aqui que você falou é a... É o malte. É o malte, né? Isso aqui é a... 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 a cevada maltada, na verdade, né? E você traz de onde esse malte? Esses são brasileiros. O malte que a gente trabalha é brasileiro, alguns importados, mas esse aqui é brasileiro. E depois vira isso aqui, o que que é isso aqui? No processo a gente tem que moer o malte para poder tirar melhor a extração de açúcar dele, né? Então a gente... Esse branquinho o que que é? Esse é o amido, de dentro da semente do malte. Começa moendo o malte. Isso. Vira isso aqui. Isso. E aí, o que que é isso aqui? Esse aqui é outro tipo de malte. Esse aqui é um malte mais tostado, esse aqui é um outro tipo, que é o pay-away, o que é importado, né? Esse aqui veio da onde? Esse veio da... da Inglaterra. Inglaterra. Esse aqui? Esse aí é daqui mesmo que ele é tostado, isso. Bom, então são... aqui é tudo malte, é isso? Isso. Ok. Então você faz determinados tipos de cerveja, dependendo do malte? Dependendo da quantidade de malte que é colocado na receita. Cada receita é uma receita diferente, né? Aí a gente tem aqui um famoso lúpulo. Esse é o lúpulo. Esse é o lúpulo. O lúpulo tá aqui. Então onde vem o lúpulo, só pra entender? O lúpulo, ele tem plantações hoje na Alemanha e nos Estados Unidos. Ele vem assim? Você recebe assim? Tem esses três tipos. Ou em pellet, que é esse aqui, né? Ou ele em folha, como esse aqui. Ou em flor, como tá esse aqui também. Você recebe como? Eu recebo... eu trabalho mais com esse aqui, mas tem algumas receitas que eu faço assim também. Agora, eu tava... dá uma moldidinha aqui. É salgado, hein? É amargo, né? Bem amargo. Muito amargo? Por quê, hein? Ele, na verdade, ele faz o tempero da cerveja, aquele amargor da cerveja. E ele tem uma função muito importante no processo, que ele é bacteriostático. Ele serve pra não crescer nenhum tipo de... de organismo diferente, uma bactéria, a não ser a própria levedura. E depois, por último, vem a levedura, que é essa aqui. Dá pra mostrar aqui rapidinho, não? A levedura, o que que é a levedura? A levedura é o cervejeiro. É ele que vai comer esse amido e vai transformar em álcool e gás carbônico. Ele, então, é o alfa. É, esse é o mestre cervejeiro da educação. Esse aqui vai comer todo mundo. Vamos mostrar todo o processo, não? Vamos, sim. Confira aí, porque é muito interessante. Bom, pessoal, uma das profissões mais amadas no mundo... É mestre cervejeiro. O que que faz um mestre cervejeiro que existe em todas as fábricas de cerveja do mundo? O que que é o mestre cervejeiro? É, o mestre cervejeiro, ele cuida das receitas e cuida da qualidade da cerveja, da compra de matéria-prima, do processo, do invasor. Você acompanha tudo? Tudo. O que que tem aqui agora, só pra entender? A gente tá cozinhando um malte, né? A gente tá cozinhando um malte pra extrair açúcar dele. Esse açúcar que vira álcool depois. Pode pegar só um pouquinho? Quanto tempo ele fica aí? Ele fica quase duas horas aqui, em diversas temperaturas. É meio que um mingau de cevada. Qual, viu? Agora tá a 70 graus. Um gostinho, um cheirinho bom. É, um grão, me lembra um pouco... Prova aí. Pão, todas as etapas. Pode provar? Pode provar. Ó, gente. Tá vendo aqui? Ó. Nessa etapa ele já deve ter quase todo o açúcar aí dentro. Vem. Cara, que gostoso, velho. Não é tão gostoso quanto a cerveja. Não, mas é muito gostoso. Você fica tomando café da manhã. Bom, e agora o que que faz? Agora a gente vai se livrar desses bagaços agora. Então a gente vai passar dessa panela pra aquela panela. Aqui a gente vê uma... Um outro... Como é que chama esse centrífugo? Que é isso aqui? É isso aqui. É o atina filtro. A gente vai filtrar ela aqui, na verdade. Você tira a água, separa a água do... É, eu vou tirar todo o líquido. Vai ficar toda essa parte sólida, esse bagaço de mal. O que você vai usar é o bagaço ou o líquido? Só o líquido, só o líquido. O bagaço sai fora. Depois vai pra outro lugar. Depois aqui ela vai pros fermentadores. Vamos lá então. E aí o que que acontece aqui dentro? O que que vocês põem aqui dentro? Aqui a gente... Não tem água, certo? Não, aqui tem já aquele líquido que você viu lá fervendo, já resfriado. Resfriado. E aqui ele tá o ambiente perfeito pra colocar a levedura. Aí a levedura vai ficar trabalhando aqui e transformando... O que faz a levedura? A levedura é o pozinho lá, né? Isso. O que faz a levedura? Ele é o verdadeiro mestre cervejeiro. Desculpa o Rodrigo, mas ele é o verdadeiro mestre cervejeiro. Ele que vai transformar todo aquele açúcar que a gente extraiu dos grãos lá em álcool e gás carbônico aqui dentro. Ele transforma por quê? O que que ele faz? Ele come o açúcar e ele espelha o álcool, né? Agora, Vitor, eu fico pensando pra você montar uma fábrica artesanal de cerveja. Cara, você teve que fazer uma pesquisa, saber equipamento, tudo. Isso não é muito complicado, não? É. Ah, na verdade, eu comecei com isso com o Rob, né? Pra brincar, pra me distrair e acabamos montando isso tudo aqui. Meu avô fazia cerveja, mas eu nunca vi ele fazer cerveja. Ele faleceu antes de eu nascer, mas... O teu avô já era ligado nisso? Já, já era, mas eu não conhecia a cerveja dele nem nada. Tá no DNA, então. Deve estar, deve estar. O teu pai não foi... Até então eu sabia e pensei que era só beber, mas depois eu descobri que dava pra fazer também. Tá, e aí? E aí a gente foi, eu fui me procurar curso, inclusive, meu professor tá aqui, que hoje é o mestre cervejeiro, né? Aí, depois disso, eu comecei a pensar no projeto de montar. O Rodrigo me auxiliou bastante nesse processo. Tá muito bom, tá tudo muito bem, mas vamos provar? Não, vamos provar? Ah, gurizada! Eu podia ter, olha só, gente, eu queria ter um desse aqui na minha casa. Hein? Pensou, não? Você pode ter um desse aqui na sua casa? Aliás, você podia morar aqui, né? Churrasco fedido, aí tá bom. Só pra entender. Agora eu tô sentindo aqui, vendo, vendo, ele é um pouco mais, como é que posso dizer? Turvo. Ele é um pouco mais turvo, por quê? Isso é uma vitibia, né? O que é vitibia? É uma cerveja de trigo da escola belga. E essa cerveja, ela tem um pouco mais de temperos e tudo mais. E é um pouco mais encorpada, né? Mais cheirosa, ela é mais encorpada. Vou provar? Com vontade. Nossa! A cerveja ideal pra você tomar em casa é, qual que é? Menos três, como é que é? Você quer sentir sabor positivo a temperatura. Positivo. Dois graus, três graus. E quando você tira, aí é uma dica pra você que acha que é geladinha, você tira uma cerveja muito gelada e aí ela dá uma encracada, ela fica meio, você põe no copo e ela fica meio pastosa, ferrou. Ferrou, perdeu a carbonatação, não é a mesma experiência mais, né? Ela perde o gosto. Perde o gosto. Vocês entenderam? Bando de maluco. Não, porque eu fui num amigo meu, cerveja, fui pôr na garrafa do copo, né? Tudo vinha a papa. Raspadinha de cerveja. Raspadinha de cerveja. Vai aprender a tomar cerveja, vagabundo! Bom, pessoal, depois de todo o processo de fabricação, a gente vai mostrar agora o que a gente chama de processo de envase. Bom, é claro que toda cerveja artesanal tem um time diferente de uma cerveja que faz milhões, né? E eu percebo que aqui, deixa eu ver mais um pouquinho, Vitor. Aqui é todo um processo, não vou dizer que é manual, porque é todo técnico, mas ele é muito mais diferenciado, né? É, ele é um processo, já é dito como automático da maneira que você tá vindo, mas obviamente, comparado às grandes, a gente tem um processo bem artesanal também aqui, né? Agora, o mais que me impressiona, olha só, aqui, depois eu falo da máquina, né? Aqui, então, ele coloca manualmente as latinhas, certo? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque como é que pode estar sujo, como é que limpa essa lata aqui por dentro? Então, agora é o processo, o nome disso aqui é um tatu, né? A máquina, aqui ela entra a lata, ela vira de cabeça pra baixo, e nesse sistema aqui ela é rinçada, ela tem um jato que é colocado aqui, um líquido pra limpar ela, e novamente aqui ela vira de cabeça pra cima. E seca na mesma hora? E seca na mesma hora. Ela é, vamos chamar, quase que esterilizada, vamos chamar assim? É, ela faz a esterilização, justamente isso, esse líquido é pra esterilizar ela, né? Em seguida, as latas entram por esse processo, cada uma entra aqui, e são empurradas, e ali é colocada a cerveja. Isso, ali faz o enchimento, né? Aí passou por aqui, vem aqui embaixo, aqui são as tampinhas, né? Aí? Isso, ali faz o recrave dela, né? Ela coloca ali, e aquela máquina de cima faz o que a gente chama de... Esmagamento, ela faz o esmagamento das laterais dela, e aí acaba fazendo o lacre por completo da lata. E aí vem pra cá, é interessante pegar essa aqui, ó. Tá geladinho, velho. Gelado. É a mesma temperatura que ela sai lá, à vontade. Olha aqui, ó. Opa! Eu nunca tomava cerveja sem marca. Aí, passa por esse processo aqui que ele coloca, deixa eu mostrar aqui, ó. Ele coloca aqui a marca, certo? Opa! Coloca aqui, e aí, põe aqui. E essa máquina o que que faz? Esse é o sleeve, né? Ele vai passar aí por dentro, ele vai encolher, esse sleeve vai sair aqui, ela prontinha, né? Então, e aqui já sai a cerveja embaladinha, aqui, prontinha. Exatamente. Aliás, quantas fábricas que a gente chama de artesanais existem no Brasil? Muitas, né? No Brasil, hoje, tem uma estimativa que em torno de 700 fábricas já existem. 700 fábricas de cerveja artesanal? E ano a ano, esse aumenta pelo menos 30%, sabe? Tem mercado pra tudo isso? Hoje, as cervejas artesanais correspondem só a 1,5% do mercado todo. Putz, 700 fábricas, 1,5%. Pra você que tem uma ideia, você que é empresário, tá me assistindo agora? Uma marca famosa, ou duas marcas famosas aí, bem populares, elas fabricam 3 de 1 a 3 milhões de litros por mês, 3 milhões. Você fabrica? 15 mil litros. É isso aí. Um abraço pra você. Sucesso. Sucesso.